Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira, é sempre uma alegria, um privilégio poder dividir esse momento com você, com a sua família, que gostam do programa, gostam de nos acompanhar e mais do que isso, gostam de repercutir, gostam de debater os temas que nós tratamos aqui, aí na sua casa ou nas redes sociais, mandando as suas mensagens no perfil do programa ou compartilhando o nosso conteúdo com outras pessoas ou marcando as outras pessoas lá na nossa página também. É muito bacana ter essa interação, é desta forma que o Vejam Só cresce, que os assuntos vão se espalhando e principalmente que o nosso objetivo aqui é completo. Afinal de contas, a nossa ideia aqui no Vejam Só não é simplesmente levar até você uma resposta pronta e definitiva, mas é levar até você ou despertar em você, melhor dizendo, o interesse pelos estudos e pelo estudo da teologia, pelo estudo das Sagradas Escrituras, para que a partir disso você consiga dar as respostas às perguntas. Os temas, eles são difíceis, são temas aqui, às vezes que a teologia trata há muito tempo, são séculos de debate, a gente não vai conseguir responder, mas a ideia é que você se interesse, leia, pesquise, se aprofunde, escute outras fontes, para forçar e formar o seu conhecimento. É desta forma que a gente vai crescer, que você vai crescer e obviamente que a Igreja vai crescer também, sempre pautada nas Escrituras Sagradas e no conhecimento e no avanço, no despertar do conhecimento da teologia. Eu recebo muita mensagem no meu Instagram pessoal, vou até colocar aqui para você, ó, arroba zeca__pereira, das pessoas confirmando exatamente isso, que vejam só, olha, ajudou a despertar o estudo ou ajuda já nos estudos ou foi uma ferramenta para começar a estudar. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa ideia, que você que nos acompanha, que você que nos assista, busque esse conhecimento e que vejam só, é essa provocação diária, né, de levar até você a pensar, refletir, a tentar entender os assuntos, mas com o interesse, obviamente, de que você busque essas respostas, tá bom? A palavra de Deus é muito clara, quando ela diz que o povo padece pela falta do conhecimento e hoje em dia o conhecimento está à nossa disposição. Muito fácil, simples, tá? O acesso do controle, né? Cada vez mais do controle remoto. Então, busque e que o vejam só seja essa ferramenta, essa é a nossa oração de despertar do povo de Deus. Eu vou apresentar primeiro os meus convidados, na sequência, nós vamos rodar o tema aí de abertura para você, tema de abertura não, né? O tema do programa, para que você também comece a participar e dando a sua opinião, tá certo? Bom, com muita alegria que o vejam só recebe nesta oportunidade a pastora Letícia Ferreira, ela que é pastora lá da Igreja Jesus Poder de Vida. Pastora Letícia, obrigado, minha irmã, por aceitar o nosso convite, estar aqui novamente. É sempre um privilégio recebê-la. Ah, muito obrigada, Zeca. O privilégio é todo meu, tá? Que é uma honra, né? Sempre estar aqui para ajudar, para agregar ao povo de Deus. Como você falou, não conseguimos trazer respostas definitivas, mas podemos trazer luz para aqueles que buscam. Exatamente, jogar luz nessas questões que são tão difíceis. Normalmente, pastora Letícia, o nosso público, quando te vê aqui, já imagina que o tema é polêmico. Por que será? Mas hoje a produção pegou um pouquinho mais leve, né? Hoje foi, hoje a produção resolveu fazer carinho. Falou, vamos chamar a bispa para a pastora Letícia para algo mais tranquilo, vamos chamar a pastora para algo mais suave. Hoje foi. Hoje está mais de boa. Mas veremos que ontem eu meio que assim, com o programa, a gente sabe que o programa vai levando. Então, vamos andar, vamos ver o andar da carruagem aí do programa. É melhor não cantar a vitória antes do tempo, né? Deixa eu finalizar e a gente fala. O vejo só, às vezes, parece um gabinete pastoral, né? A coisa parece leve, né? Não... Pastor, passou lá para o senhor. É, bem tranquilo. Não, é um assunto tranquilo. Você fala, então tá bom. O nome do pastor é 10 minutos. Quando senta lá, né? Já viu o problema, né? O tamanho do abacaxi que tem que descascar. Não é fácil. É boa. Bom, espero que seja mais tranquilo mesmo. Pastor Letícia, vamos começar com as informações da igreja? Por favor, passar para o nosso telespectador o endereço e também o dia e horário das principais programações lá. Eu sei que tem muita atividade, mas pelo menos das principais para quem nos assiste. Por favor. Nosso endereço está em Carapicuíba, Estrada da Gabrioba, número 80. Os nossos cultos estão aos domingos, 8h30 da manhã e às 18h30. Nós estamos funcionando normalmente e será uma honra ter você conosco na Igreja Jesus Poder de Vida. Temos outras igrejas também, mas eu estou ali em Carapicuíba juntamente com meu esposo, o pastor Denis. Boa. Inclusive, nós vamos deixar os contatos da pastora Letícia à sua disposição durante o programa. Eles vão aparecer e também lá no nosso perfil oficial do Instagram, o arroba Programa Vejam Só. Chega por lá que você vai ver, tem muito conteúdo legal e, obviamente, você pode pegar outras informações da igreja e acompanhar a dinâmica lá da pastora. Sempre tem ali oração, mensagem, reflexão, me diz. Ih, rapaz, tem coisa, tem bastante coisa. Chega por lá que o Instagram da pastora é um prato cheio, tá bom? Tem muita informação. De novo, obrigado, viu, meu irmão? Eu que agradeço. Pelo carinho. Muito bacana. E o Vejam Só recebe também nesta oportunidade e aí eu vou fazer a mesma brincadeira, viu, pastor Fernando, porque é raro alguém debutar aqui no Vejam Só num tema tão tranquilo. Quer dizer, imagino eu tão tranquilo como esse, sem ser naqueles embates teológicos. E hoje o Vejam Só tem o prazer de receber e conhecer o pastor Fernando César Silva. Ele que é ministro da Primeira Igreja Batista em Cosmopolita. Pastor Fernando, obrigado, viu, por aceitar o nosso convite, estar aqui. Espero que seja um início bacana, leve e promissor, já esperando outros retornos do irmão também. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. É uma honra estar nesse programa, né? Eu sempre acompanhei esse programa por muitos anos e é uma honra estar aqui debatendo. Um assunto que parece ser simples, mas na prática não é tão simples assim quanto parece, né? Mas eu tô feliz de poder participar e creio que vai ser um debate saudável, um debate em que nós vamos discutir aqui questões importantes, né, pra essa relação matrimônio, com incrédulos, com crentes e tudo mais. Sim, sem dúvida. Parece simples quando a gente fala de relacionamento, nunca é tão fácil, mas olha, melhor que escatologia. Com certeza. Escatologia dá mais dor de cabeça quando vem aqui, é mais difícil. É verdade. A briga é maior. Pastor Fernando, vamos começar com as informações da igreja também, por favor, pra quem nos assiste o endereço. Dias e horários das principais programações, por favor. Nós estamos ali na rua Índios Goiás, 143, em Vila Cosmopolita. Primeira Igreja Batista em Cosmopolita, justamente por causa do bairro, né, Cosmopolita. E as nossas programações principais são as realizadas no domingo pela manhã às 9 horas, né, que é a nossa escola de discípulos. É um discipulado em conjunto, né, com os membros da igreja. Nós temos o culto de adoração às 18 horas. E nas quintas-feiras, nós temos o culto às 20 horas, que nós chamamos de quintas da restauração. É um culto voltado ao tratamento das emoções, das pessoas, né. Nós somos uma igreja que prezamos pelo lado espiritual, mas também pelo lado emocional, da alma, dos sentimentos da pessoa. E nós temos implantado esse culto. Iniciamos há pouco tempo, mas tem sido uma benção ali na nossa região. Que benção. Inclusive, tá aí, Angélica, já anota pra gente fazer um tema sobre isso também, viu. Já falamos de coach, né, doutora? Nós vamos falar de tratamento. Dá pra falar que é da psique? Sim, também. Pode ser? Sim. Ah, rapaz, isso daí vai dar barulho também. Anota aí, Angélica, pra gente fazer. Já põe o nome do pastor Fernando lá, que ele falou que faz lá na igreja dele lá. Ok. O pastor Letícia veio uma vez aqui pra falar de coach aqui. Foi. Foi. Muito bom. Muito bacana, muito legal. Pastor Fernando, obrigado novamente. Que Deus abençoe, irmão. Os contatos também à sua disposição durante o programa e no nosso perfil oficial do Instagram, o arroba programa Vejam Só. Chega por lá pra você ter acesso aí, tirar dúvidas, não só do ministério, né, da igreja, mas se tiver dúvidas sobre o tema também que nós vamos tratar. Tá bom? Bom, hoje nós vamos falar sobre uma questão conjugal e tem muito a ver com a orientação de Paulo com relação ao julgo desigual. Nós pegamos, obviamente, uma pergunta de uma telespectadora que ela fala o seguinte, que o marido dela, que não é cristão, tem proibido ela de ir até a igreja, de congregar. E, além disso, como um agravante, digamos assim, ele não quer casar oficialmente, ela tá naquela questão de amasiado, né, amigado, não sei como seria o termo jurídico da situação hoje. Mas a pergunta dela é o que fazer? Afinal de contas, a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao marido, que o marido é o cabeça da relação, mas será que, neste caso, um marido incrédulo, ainda assim, a mulher deve ser submissa? Inclusive, com essas proibições de não congregar, de não casar oficialmente, nós sabemos que tem algumas igrejas que colocam restrições e barreiras, inclusive algumas cerimônias com relação à pessoa que não é casada oficialmente, que tá nessa situação de amasiada, né, ou amigada. E agora? Que tipo de orientação deve ser dada a essa mulher? É, como a igreja deve tratar essa situação? Como orientar os jovens pra que isso não aconteça mais? Qual deve ser a postura das congregações nesse sentido? E olha, são casos recorrentes. Não é a primeira vez que a gente fala de uma dinâmica assim aqui no programa, mas eles continuam acontecendo. E parece que não estão nem próximos de cessar. Nós vamos tentar entender e conversar um pouquinho sobre isso. Aliás, vou começar pegando a opinião dos meus convidados sobre a nossa pergunta tema. Na sequência, eu abro a oportunidade pra você que me assiste participar também, tá bom? Pastor Letícia, vou começar com a irmã. Como é que a irmã, ou melhor, qual a orientação que a irmã daria pra essa esposa? Que tem sido proibida de congregar e, além do mais, o marido não quer nem oficializar essa relação. O que dizer para essa esposa? Zeca, eu diria pra essa esposa que fez essa pergunta, primeira coisa, amada, um passo de cada vez. Vamos analisar o quadro, porque é muito fácil eu chegar e falar pra ela assim, olha, irmã, desobedeça o seu marido e vá pra igreja. Mas que tipo de marido é o dela? É um marido violento? É um marido agressivo? É um marido tentar, antes de mais nada, tentar entender o porquê que ele não quer que ela vá congregar. Porque, muitas vezes, é por ciúmes. O marido, muitas vezes, ele não conhece o que ela se envolveu, ele não conhece a graça do Espírito que já a envolveu, ela tá sedenta, ela quer estar ali no meio do corpo de Cristo, e ele começa a se sentir trocado. Então, ele fala, poxa, a minha mulher, que, por exemplo, sempre esteve comigo, agora, de repente, não quer mais estar comigo, porque quer estar nessa igreja? O que tem nessa igreja que eu não tenho? O que é que estão fazendo uma lavagem na cabeça da minha mulher? Estão mudando a minha mulher? Então, primeiro, antes de mais nada, converse e identifique qual o real motivo. Porque aqui mesmo nós poderíamos destrinchar, pela experiência do gabinete pastoral, a quantidade de motivos que poderia levar o marido a não querer que a esposa congregue. Então, pra cada caso, tem uma solução. Antes de mais nada, ela identificar qual o real motivo do marido. Porque cada caso, um caso. Então, ao identificar, aí nós teremos uma assertiva pra tratar, nós teremos uma visão, nós teremos uma direção correta. Porque se tem algo que eu posso garantir pra essa esposa, é que a Bíblia tem todas as respostas que ela precisa. E a Bíblia vai ter todas as saídas que ela precisa. Mas antes disso, ela precisa saber qual o problema. O real problema, o marido não quer que ela vá congregar. Por quê? O que está causando? Qual é a raiz disso? E ao identificar isso, a gente consegue ir tratando. Porque muitas vezes é uma questão, Zeca e pastor, é uma questão simplesmente de convívio. Um marido que trabalha, por exemplo, de segunda a sábado, e muitas vezes faz plantão no domingo, ele chega, quer que a esposa esteja em casa pelo menos naquele domingo à noite. E ela não está no culto. Então, ele está se sentindo o quê? Rejeitado. Porque eu trabalho, eu sou o provedor, eu sou o que banca a casa, e você nunca está aqui pra me receber. Você não vai mais pra essa igreja. Só que ele já trabalhou a semana inteira. Então, durante a semana não tem um culto na igreja que ela possa ir? No domingo de manhã não tem um culto na igreja onde ela possa ir? Então, tudo isso tem que ser observado. Então, antes de mais nada, com relação a ela ir congregar, identifique o real motivo. Porque muitas vezes Satanás, ele é expert em fazer tempestade num copo d'água. Sim, e é interessante uma perspectiva que a irmã levantou, que a gente nem conversou, a gente, obviamente, nos bastidores estava falando aqui, pode ter sido uma mudança durante o relacionamento, né? Exato. Ambos podem ter casado que não eram cristãos, vamos dizer assim, né? E a esposa se converteu no meio do relacionamento, e aí pode mudar realmente a dinâmica. Porque a vida de uma pessoa que não é casada, que não é cristã, perdão, é totalmente diferente de um cristão casado. Sim. Uma pessoa que ela é cristã casada, o que ela busca? A sua casa, primeiramente o Senhor, depois a sua casa e depois a igreja. E uma pessoa que não é cristã, primeiramente ela, depois o casamento e depois a vida em sociedade e os prazeres da carne. Exatamente, é, porque daí você pode imaginar que existiria uma outra dinâmica no relacionamento, né? Um domingo de passeio, aquela coisa de almoço com a família, festas, que com a conversão pode ter terminado. Realmente eu não tinha pensado nessa... Exatamente. Olha aí, eu aqui já querendo terminar com tudo, mandar a mãe divorciar na hora. Por isso que é bom você ter pastores pra conversar, né? A experiência é pastoral, traz esse traquejo, traz essa visão. Apresentador não serve pra nada, eu estava lascado, ia dar todo o conselho, tudo errado. Vamos ouvir quem tem conselho bom pra dar. Professor Fernando, quero ouvir a opinião do irmão também. Que tipo de orientação dar a essa esposa? Então, o que acontece muito nessa situação é as esposas, às vezes, elas se embrenham no ativismo dentro da igreja que não tem nem tempo mais pro marido também, né? Então, é curto hoje, curto amanhã, aí algum evento das mulheres, alguma coisa nesse sentido, que também desfalca ali o ambiente familiar, né? E, como a pastora disse, a pessoa que não vive nesse contexto do cristianismo, de igreja e tal, ele tem uma percepção diferenciada. Ele pensa assim, minha esposa não sai da igreja, né? Ela fica mais tempo na igreja do que em casa. Então, é importante, como a pastora falou também, observar os motivos disso, tentar identificar o porquê. Porque dificilmente é algo assim de ditatorial, né? Eu não quero e acabou. Sempre tem um motivo, uma justificativa, né? Então, é importante verificar esse motivo também, como a pastora Letícia falou, né? E tentar ver o lado também da família, né? Porque não é porque a pessoa, ela é cristã, que ela tem que estar ali em todas as programações, né? E o marido é incrédulo, o marido não tem aquela informação, não recebe aquela informação e acaba desfalcando o ambiente familiar, tem os filhos, tudo. Às vezes, os filhos ficam ali desfalcados e isso é um complicador, né? Nessa situação. Sem dúvida. É bem legal essa perspectiva também desse ativismo religioso, que eu acho legal a gente conversar também. Porque, às vezes, parece que fica um peso, principalmente para quem olha de fora, né? Que é o nosso caso da perspectiva aqui do marido não cristão. E, às vezes, essas dúvidas surgem. Poxa, mas precisa ir em toda a programação? Legal a gente pensar sobre isso também. Bom, você viu que tem bastante coisa para a gente conversar aí, né? E nós vamos tentar abordar esses temas aí durante a nossa conversa aqui. Mas eu quero saber de você também. O que você pensa sobre o assunto? E a gente sempre coloca as nossas enquetes lá no nosso perfil oficial do Instagram. No arroba programa Vejam Só. Você vai acessar o nosso perfil, tá aqui lá no Instagram, e vai encontrar toda a interação com o programa. Além disso, você vai encontrar também as nossas enquetes. Põe na tela aí, por favor, a enquete que nós colocamos lá. E depois eu vou perguntar, inclusive, para os meus convidados aqui o que eles acham dessa questão. Tá lá. O marido não cristão é o cabeça da mulher cristã? E por que surge essa dúvida? O texto vai falar que o marido tem que imitar Cristo. O marido não cristão não vai imitar Cristo. E aí? Como é que fica? Bom, você tem duas opções. Sim, é o cabeça, se essa é a sua visão. Ou não, ele não é o cabeça da esposa cristã. Escolha uma delas, vote. Na postagem seguinte, você consegue justificar. Olha, eu acho que é o cabeça por conta disso, ou não é o cabeça por conta daquilo outro. Bote as suas perspectivas. Nós vamos separar algumas e colocar aqui durante a nossa conversa também, para a gente poder entender a melhor leitura dessa questão aí do texto bíblico. Tá certo? Deixa eu só aproveitar esse momento aqui para dar dois recadinhos para vocês. Primeiro, a participação do Vejam Só nas redes sociais. Já falei aqui do nosso perfil do Instagram. Se você procurar por Programa Vejam Só no Facebook, você nos localiza. E se procurar Programa Vejam Só no YouTube, você também nos localiza. Nós reativamos o nosso canal lá no YouTube. Certo? Então, além de você acessar o conteúdo novo, inédito, que nós estamos produzindo, você lá no nosso canal do YouTube também vai encontrar uma playlist que nós denominamos aqui de Vejam Só Retro, de programas antigos do Vejam Só. Tem programa lá a partir de 2005, se eu não estou enganado. Então, tem muito conteúdo para você assistir. Era um programa que o pessoal pedia demais. Ah, não consigo localizar. Tem bastante coisa por lá. Vai por lá que você tem certeza que vai ter muita, mas muita, mas muita informação para você sobre todas as questões que Vejam Só Debate aqui há mais de 20 anos. Vai ter uma boa parte dele lá para você curtir, tá bom? Então, para todo mundo que curte as nossas redes sociais, você também vai ter acesso às transmissões ao vivo das nossas gravações. Isso é só para quem está na rede social, hein? O Vejam Só continua normalmente de segunda a sexta, a partir das 23 horas aqui na RIT, mas você que nos segue, que curte os nossos perfis na rede social, você vai ter acesso a essa transmissão ao vivo. Ah, Zeca, mas qual é o dia e horário? Bom, isso é só para quem está por lá. Então, você segue lá nas redes sociais, que daí você vai receber toda a informação. A hora que o Vejam Só vai estar ao vivo e o horário direitinho com o dia, tá bom? Você vai receber lá. Então, procure lá nas redes sociais. Além disso, nós estamos nas plataformas de áudio também. Então, poxa, está no trânsito, está indo trabalhar, está voltando do trabalho, indo para a igreja, não sei a sua dinâmica. Você baixa o nosso conteúdo ou acessa o nosso conteúdo em qualquer uma das plataformas de áudio, escolha a sua predileta, procure por lá, programa Vejam Só e você vai localizar o nosso conteúdo também, tá bom? A ideia é facilitar, é que você acesse o nosso conteúdo de maneira fácil, consiga compartilhar, que mais pessoas acessem o nosso conteúdo, tá bom? Então, nós estamos fazendo de tudo para que o Vejam Só chegue até você e que você consiga compartilhar também, tá bom? Então, avisa todo mundo para todo mundo ter acesso ao nosso material. Siga, curta, compartilhe, tem muita coisa aí para você fazer e nos ajudar, tá certo? Meus irmãos, eu quero começar entendendo a seguinte questão. Primeiro, dessa mudança de paradigma, porque assim, vamos do início, vai? Segunda Coríntios 6, versículo 14. Via de regra, a maioria das pregações dos pastores e de tudo mais, pastora Letícia, vai falar que aqui está falando de relacionamento, que não é para o crente namorar, casar ou ficar próximo de quem não é cristão. Verdade? Mentira? Esse é o melhor conselho? Não necessariamente? Como é que a irmã interpreta essa questão do julgo desigual? Ao meu ver, o julgo desigual dentro das escrituras não é só para relacionamento, é para tudo na vida. Não vos junteis em julgo desigual. O juntar não é você caminhar. O juntar não é você almoçar. O juntar é, de repente, você é um cristão. E o seu melhor amigo, e o seu melhor amigo, não é um cristão. Esse seu melhor amigo, que não é um cristão, no momento que você estiver sendo perseguido, porque não vamos dizer que isso não acontece, no momento que você tiver um problema dentro da sua igreja, com a sua liderança, esse melhor amigo vai te dar que conselho? Fica, insiste que Deus vai te honrar, volta, pede perdão para o seu líder, olha, reconhece o seu erro, ou esse melhor amigo vai dizer, sai dessa igreja, te falei para não ir para a igreja, te falei. O julgo desigual, não vos ajunteis em julgo desigual, o que é isso? É você unir com uma pessoa. Isso é em tudo. Porque uma pessoa, se não aí, nós vamos contra a palavra. Porque ele fala assim, não, mas eu vou influenciar ele. A Bíblia diz, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. A Bíblia não diz, os bons costumes vão mudar as más companhias. Não, ela diz o contrário, as más companhias vão corromper. Então, se eu tenho uma amizade muito íntima com uma pessoa que não é cristã, automaticamente, ainda que eu seja uma nova criatura, ainda que eu esteja em Cristo, aos poucos eu vou pegando a mania dela. Aos poucos eu vou. Então, não é só no casamento, ao meu ver. Ao meu ver, é tudo. Você entra numa sociedade e, de repente, com a pessoa que não é cristã. E a sua empresa e da pessoa está quebrando, só que ele chega para você e fala, olha, eu tenho um esquema que se a gente só negar imposto, se a gente fizer isso, fizer aquilo, vamos levantar a empresa. Você, como cristão, vai dizer o quê? Não, eu jamais vou fazer isso, é inaceitável, é inadmissível. Só que o seu amigo fica, não, mas é o único jeito, é a única forma. Olha, você vai passar fome, sua casa vai ter que ser vendida, seu filho vai sair da escola, você vai passar necessidade. É só uma vez. Ele, automaticamente, com todos aqueles argumentos malignos, vai te levar a dizer, ah, tá bom, só dessa vez. E, como a Bíblia diz, um abismo puxa o outro. Então, não é só dessa vez. Dessa vez, agora. Tem uma frase que um pastor fala muito, meu marido até falou, e eu me encantei por essa frase, que é a seguinte, o pecado, ele te leva além do que você quer ir, para pagar um preço que você não está disposto. Então, é sedutor. É aquele momento ideal. É da forma, nossa, é a solução. Mas é o que está dentro da palavra? Não. Então, não é a solução. Isso é um atalho para que o pecado possa cobrar de mim a minha atitude. E o cristão que tem consciência disso, o que ele faz? Mas, no caso dessa sociedade, olha, desculpa, se Deus não me honrou sendo justo, então, não vai ser eu sendo injusto que ele irá me honrar. Então, não é só, eu não vejo como apenas no casamento, no relacionamento. Eu sempre vejo casamento, amizades e negócios para a vida. Em todo sentido. Então, é só para a gente entender, até uma resposta do meu objetivo, nesse caso, se é uma esposa, uma esposa não, uma jovem lá da sua igreja, que eu sei que tem muita jovem lá, né? Temos. Ah, pastora, ah, estou namorando um menino lindo, bonito, inteligente, maravilhoso, cuida de mim, cuida da mãe, dos pais. Eu só tenho um defeito, ele não é crente. Vejo que és profeta. Isso não é uma. Não, não, é só umzinho, todo mundo tem um defeitinho. Isso não é só uma pessoa. Isso não é só uma pessoa. Isso que eu estou falando, vejo que és profeta, não é só uma. E eu sempre digo para ela o seguinte, da seguinte forma. Primeiro lugar, você tem, a maioria dos jovens na igreja lá, tem um chamado, já tem um ministério. Você tem um ministério. Hoje você está namorando. Amanhã o tema desse programa, eu já trago para elas. Amanhã você pode estar casada. E se ele te proibir de vir na igreja, o que você vai fazer? Tem certeza que você quer pagar o preço? Porque eu não digo para a pessoa namore, separe. Não, o senhor já me ensinou isso, já aprendi no ministério pastoral a não fazer isso. Porque senão a pessoa, ela toma uma decisão e o resto da vida ela fica dizendo, foi o pastor que mandou separar, foi o pastor que me mandou casar, foi o pastor que mandou namorar. Então eu trago os caminhos. O que eu diria para essa jovem que está me ouvindo agora, como eu aconselho as minhas filhas na fé? Da seguinte forma, você está disposta a pagar um preço de ter que renegar o seu chamado ao seu ministério e não ser tudo aquilo que Deus desejou para a tua vida por causa de um relacionamento? Perfeito. O que que pesa mais para você? O que vale mais? Se o que vale mais para você é um momento, tudo bem, sanção, segue a vida. O seu momento com Dalila vai te destruir? Sim. Mas se o que vale para você é o ministério, é o seu chamado, então vamos aguardar, vamos orar e se for de Deus, ele vai vir para a igreja com você. Se não for, você já sabe que não é onde deve investir. Perfeito. Eu também sou adepto desse pensamento do líder não impor a decisão, mas mostrar os caminhos. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. A escolha é sua. Você vai lá, meu irmão, que você sabe o que fazer. O próprio Deus faz isso. É isso que eu coloco diante de vós, dois caminhos da bênção e da maldição. Escolhe você. Perfeito, perfeito. Boa. E aí, pastor Fernando, como é que o irmão enxerga essa orientação bíblica do julgo desigual? E a gente já pode até emendar nas orientações para os jovens lá da igreja, prevendo um problema nesse sentido. Ok. Assim, eu parto do princípio de que ou você influencia ou você é influenciado. Quando você se coloca diante de um julgo desigual, você está arriscado as duas posições. Eu sempre oriento meus filhos, eu tenho três filhos homens, e sempre oriento eles, falar não procura moça que não seja crente, você vai ter problemas, você vai ter dificuldades, assim como os jovens da igreja. Então, tem essa questão da influência. Eu acredito também que quando a gente fala em julgo desigual, é para todas as coisas. Eu já tive uma participação de sócio, empresarialmente em dizendo, e com julgo desigual e acabei me dando mal. Só que eu fui perceber depois, depois que acabou a sociedade, que eu percebi que o jogo desigual que diz na Bíblia se refere a todas as coisas, não só com relação a relacionamento amoroso, essas coisas e tal. Então, a gente tem que ver essa questão da influência. O Salmo I diz que, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, né, e não anda nas rodas dos escanecedores. Mas a gente pensa, ah, mas às vezes a pessoa que você está com um jogo desigual, é uma pessoa sábia, tem os conselhos bons, né, mas biblicamente dizendo, ela entra nessa categoria, né, entra de ímpio, né. Então, alguns conselhos serão bons no sentido humano, mas biblicamente ele nunca vai te dar um conselho. Ele não vai te dar um conselho que está na palavra de Deus, um conselho que, ah, Deus, pela palavra está te mostrando dessa forma, né, então você vai acolhendo aqueles conselhos. Eu sempre falo para o meu filho, falo, não fica ouvindo o conselho dos seus amigos, ouve os conselhos dos seus pais, dos seus irmãos na fé, né, porque seus amigos são legais, tudo, mas precisa ouvir os conselhos de pessoas que recebem a sabedoria de Deus, né. Então, eu acredito que essa questão do jogo é para a gente pensar mesmo nessa questão, porque todo mundo fala, ah, jogos igual, ah, vou casar com uma pessoa que não é crente, mas esquece também das outras sociedades, das próprias amizades, como a pastora Tícia falou, né, e isso influencia muito, a gente acaba, às vezes, sendo influenciado. Se a gente não tiver ali centrado na palavra de Deus, as influências que vêm desse mundo são muito perniciosas para a gente. Indo nessa perspectiva das influências, pastora, a gente sabe que quando, principalmente, envolve paixão, é claro que quando tem outros itens, né, a gente falou aqui da questão dos negócios, quando tem dinheiro, dependendo também, gera muita tentação, né, então, às vezes, o negócio no jogo desigual também é muito tentador por conta do dinheiro. Mas como o nosso caso aqui é relacionamento, mexe com a paixão, com o coração, às vezes, nós estamos mexendo num terreno que é difícil de você dar alguns aconselhamentos, assim, sóbrios e sensatos. Nós estamos falando aqui, às vezes, a pessoa que nos vai falar, mas isso é tão óbvio. É óbvio para você, meu irmão, que não está apaixonado porque não é crente. Exatamente. Quando você estiver apaixonado porque não é crente, aí tudo isso não vai fazer sentido. Como é que vai lidar com esse coração apaixonado, pastor? O senhor acabou de falar, ou você influencia ou é influenciado. E a gente sabe que as nossas paixões são as que mais nos influenciam. Como é que você vai chamar, no nosso caso, aqui, essa irmãzinha lá no gabinete e trazer essa orientação para ela que está apaixonada por esse homem que não é crente? Como é que faz isso? O próprio texto lá de 1 Coríntios 7 diz assim, como você vai saber se seu marido vai se converter ou se sua esposa vai se converter, né? Então, já chama a atenção nesse sentido, né? Eu vejo muitos casos que a pessoa fica nessa expectativa, né? Ah, não, mas ele vai vir para a igreja comigo e vai gostar do pessoal, de tudo e tal, né? E às vezes não acontece. E muitas vezes não acontece. E muitas vezes. Muitas vezes não acontece. E depois ela entra numa situação conflitante. Não deixa congregar, não quer casar, toda essa situação, né? É assim, eu sempre aconselho no sentido da pessoa refletir, né? Pensando já que talvez aquela pessoa não irá se converter. Eu já vou pelo lado negativo nesse sentido, né? Talvez ela não se converta. E como que você vai fazer depois? Você vai aguentar depois a pressão, aí depois quer separar e tudo mais, né? Então, assim, pense bem. Pense bem. Você está correndo um risco que pode ser um risco para a sua vida toda. Consequências para a sua vida toda, depois. Depois tem filhos e tudo mais, né? Então, assim, a melhor maneira é você levar a pessoa a refletir, a pensar por si próprio. Porque eu posso chegar assim e falar, ó, se você casar com uma pessoa incrédula, você vai ter problema, não sei o quê, tal, tal. Então, não case. Mas aí a pessoa, ela tem o seu, né? O seu livre abrido, né? Muitos não acreditam em livre abrido. É, quando... Entrando em outro assunto. É, fica provocando, fica. Zeca, você falando aqui, foi algo muito interessante que já aconteceu, dentro da minha igreja. E por isso que eu falei que eu aprendi, né? Na prática, apenas no meu ministério pastoral, tenho mais de 10 anos de ministério pastoral. No meu ministério pastoral, apenas três vezes, três vezes, em todo o ministério pastoral, eu disse para uma pessoa, porque eu ouvi a voz de Deus, não case. Apenas três vezes eu falei, e foi aí que eu aprendi. Das três vezes que eu falei, duas a pessoa foi e casou. O que que aconteceu depois? Divórcio. E aí, sabe o que foi engraçado? Que uma das pessoas chegou assim para mim e falou, pastora, Deus não me avisou. Eu falei, o quê? Eu falei, o quê? Não, Deus poderia ter me avisado. Falei, fulano, você lembra aquele dia que a gente estava aqui, sentado, conversando? Sim. E o Espírito Santo falou categoricamente através da minha boca. Não case. E aí, ela olhou sobre a minha. É. Mas, pastora, eu vou emendar aí, vou pedir até para a irmã comentar isso, porque eu reforço a pergunta que eu fiz para o pastor Fernando. Nós estamos falando de paixão aqui, mexendo com coisas do coração. Nossa sociedade mexe muito com isso. Tem muito essa idealização do casamento, do homem, da mulher. Talvez a mulher ainda tenha mais isso, ainda, apesar das conquistas e tudo mais. Poxa, de casar, igreja, vestido de novo, aquela cerimônia e tal. E a Bíblia, o Tiago vai falar bem disso, do pecado nascer no nosso coração, das nossas paixões, daquilo que mexe com o nosso desejo. E a pessoa apaixonada, você pode falar, acho que se Deus materializasse na frente dela, eu acho que a paixão cega. Depende. É mesmo? Eu tenho um caso. Um caso só? Mas, um caso que você vê, se um... Eu tenho a seguinte visão, Zeca. Se um consegue, todos que quiserem podem conseguir. Boa, boa. Primeiro ponto. Eu tenho um caso de uma jovem que eu a admiro demais, não diria o nome dela, para poder proteger a imagem. Ela com 17 anos. Ela veio para mim, falou, estou namorando com um rapaz há alguns anos e não sei se devo continuar ao terminar. Eu falei, vamos buscar em Deus? Vamos orar juntas? E ao buscar em Deus, por isso que eu te falei que foram apenas três vezes que eu falei. E duas me desobedeceram. E ela, eu falei, foi quando Deus falou para mim, não é. Não é. O rapaz não acreditava em Deus, ia para a igreja com ela por causa dela. E eu falei para ela, falei, olha, se você... Eu falei, desse jeito, se você quiser ir, você vai, porque Deus não vai te impedir. Mas se você for, você vai sentar nessa mesa para chorar. Mas a escolha é sua. Ela levou alguns meses para conseguir, quando ela desfez o relacionamento, ela sentou na minha mesa de uma forma que eu senti o que Jesus sentiu quando viu Maria chorando. A compaixão. Eu senti a dor dela, eu chorei junto com ela. Porque ela não gostava dele. Não era um gostar. Não, era uma pessoa apaixonada. Apaixonada. Só que o amor pelas coisas de Deus foi maior. E aí é onde a gente vê, onde está o teu coração, ali também está o seu tesouro. O coração dela estava totalmente cheio, envolvido por esse relacionamento. Mas o coração dela estava entregue às coisas do Senhor. Então, o que ela optou? Ela optou pela casa, pela vontade do Senhor, por fazer a obra de Deus. E ela finalizou o relacionamento, mesmo gostando. Então, você vê que o que é questão de princípios. Sim. Até porque, muitas vezes nós achamos, eu sou apaixonada, eu estou apaixonada. Enganoso é o coração do homem. Você está apaixonado hoje, daqui a três meses, você não quer nem olhar mais o rosto da pessoa. Sim, isso. Agora, Zé, eu conheço um caso ao contrário. A Bíblia diz, você quer ir contra a Bíblia? A Bíblia que diz, você quer ir contra a Bíblia, é responsabilidade tua. Enganoso é o coração do homem. Se estiver apaixonado, eu presenciei um cara totalmente ao contrário. O rapaz era cristão, da minha denominação, inclusive, batismo. E se apaixonou por uma moça, uma paixão, aquela paixão forte mesmo, que era de uma seita. E ele acabou aderindo à seita. Aceita. A paixão levou ele a esquecer a Bíblia, esquecer o zelo que ele tinha dentro da igreja, passou para... Sim. Então, você vê como enganou o coração do homem? Podemos fazer uma analogia aqui entre Isaú e Jacó. Ele trocou a bênção por um prato de lentilha. É aquilo que vai satisfazer nessa terra. Só que nenhum de nós sabemos que aqui é eterno. E a eternidade, como ela será satisfeita? Sim. Como que eu vou estar? Então, exatamente. O que me adianta, e aqui eu deixo até uma reflexão para os nossos telespectadores. Do que me adianta, hoje, eu escolher o desejo da minha carne sem a direção de Deus e a eternidade passar chorando. Sim. Qual que você escolhe? E eu disse isso para essa moça. Eu falei, olha, hoje você está chorando e eu estou chorando junto com você. E eu estou sentindo a sua dor. Só que eu tenho certeza que daqui a alguns anos, quando for ter o seu casamento, quando eu ver você com a sua família, você também vai me agradecer. Sim. Porque isso aconteceu até comigo, Zeca. Isso aconteceu. Eu comecei a me envolver num relacionamento que minha mãe era totalmente contra. Minha mãe falava, você não vai ser feliz. E eu batia de frente com ela, mas eu quero, você não vai ser feliz. E hoje eu louvo a Deus pela vida dela, porque se não fosse o posicionamento dela, eu teria me embrenhado naquele relacionamento, teria afundado. E hoje, sem dúvida, eu não estaria aqui. Não estaria casada com o pastor Denis, que é homem de Deus, que está trabalhando junto comigo na obra, não estaria. Então, existe essa necessidade de nós alertarmos. E alguns pais serem um pouco mais firmes com amor, com carinho, como a minha mãe foi. Sim. Não, sem dúvida, sem dúvida. Como o nosso tempo passa rápido aqui, eu já vi que meus convidados não são adeptos do namoro missionário. Eles não têm essa visão evangelística, né? Então, vou avançar um pouquinho no assunto, porque senão nós vamos ficar presos aqui, né? Eu amo esse termo, namoro missionário, eu amo. Pastor, eu queria comentar um pouquinho sobre essa mudança dentro do casamento já. Porque a pastora Letícia levantou na fala inicial dela e eu acho fundamental, porque a gente tem uma outra perspectiva também. Imaginando que os dois casaram fora da igreja, vamos dizer assim, e que agora essa mulher se converteu. De certa forma, muda as orientações. Que nem você já falou que o julgo desigual é ideal que o crente não se envolva. Ela se converteu, ela já se converteu no julgo desigual. Igual, e agora? Como é que faz? Ela casou, se envolveu, não tem mais como mudar isso, né? O casamento tá institucionalizado ali, mesmo se não for um casamento... Oficial. Oficial, porque era um incrédulo, então fizeram um ajuntamento, na verdade. Mas tá institucionalizado, né? No sentido até legal, focado. Mas o que muda a perspectiva, nesse sentido, é que entra na questão lá de quem é o cabeça do lar. Ela tem que respeitar o marido como cabeça do lar. E na minha concepção, mesmo sendo incrédulo, ele é o cabeça do lar. Porque a Bíblia não fala, assim, o marido, crente, é o cabeça do lar. Ele fala que o marido é o cabeça da mulher, né? E Cristo, o cabeça da igreja. Não faz essa distinção entre crente e incrédulo. Então, muda essa perspectiva. Ela tem que enfrentar o casamento dela dentro de uma perspectiva cristã e bíblica. Sim. Respeitando o marido como cabeça do lar. Sendo submissa no sentido de tentar ganhá-lo pra Cristo. Porque a submissão pra uma mulher crente casada com incrédulo é o melhor evangelismo que tem. O próprio texto lá de 1 Pedro retrata isso. Que a pessoa tem que se submeter, porque ela está se submetendo primeiramente a Deus. Sim. Quando a gente fala em submissão, é primeiramente a Deus e não ao homem. A submissão. Por isso que, às vezes, se confunde essa questão da submissão. Porque pensa que é obrigado a obedecer o homem. Não é no sentido de obediência. É no sentido de respeito, de convívio. De ter aquela instituição dada por Deus. O cabeça do lar foi dado por Deus. Uma autoridade dada por Deus. Então, ela está se submetendo a Deus, tentando ganhar o seu marido ali pra Cristo. Então, muda essa perspectiva. Sim. Por causa do relacionamento com as suas obrigações mútuas, tudo. Mas dentro dessa perspectiva bíblica. Colocando essa autoridade do homem. E que ele perceba isso. Pra que ele seja ganho. Primeiro, Pedro diz que a submissão leva a isso. Leva a essa questão do respeito e fazendo com que a pessoa reconheça que aquela autoridade foi dada por Deus e ele tem que se colocar nessa posição. Sem dúvida. Inclusive, eu quero colocar um comentário aqui pra gente também. De um internauta que respondeu a nossa enquete lá no Instagram. A Angélica Cruz. É um comentário que a gente separou. E aí, a pastora Letícia também vai fazer algumas observações. Ela fala o seguinte, ó. Ela responde que sim, o marido é o cabeça da mulher, né? Mesmo ele não sendo cristão. Só que daí ela coloca um porém. Desde que não obrigue a mulher a desobedecer a Deus. Obrigado, Angélica, pela participação. Então, a gente já pode esquecer. Porque nesse caso, ele tá mandando desobedecer e tá tudo errado. Já resolvemos. Não resolvemos? Eu assino embaixo do que a Angélica falou. Fecho contigo, minha irmã. Pronto. Tamo junto. Então, no nosso caso, é que tem que falar pra irmãzinha separada desse homem aí. Jamais vá. Que isso. Você vai destruir um casamento por causa disso? Não, mas... Não, eu não. E o Deus do impossível? Eu não. Não, o seu conselho? Não, o seu conselho. Não, não. Eu não. Mas tá mandando desobedecer a Deus aqui, não tá? Não congregar Hebreus 10, né? Sim. Não deixo de congregar. Porém, como eu falei, existem outras formas, existem outros caminhos. Não existe apenas um caminho. O Zeca já quer fazer vocês separarem, amados. Não segue ele, não. Entre em contato comigo, por favor, no Instagram. Por favor. O pessoal vai pegar no meu pé depois. Não fala esse Zeca aqui. Não, brincadeira. É só uma pergunta jornalística. Pergunta jornalística. Então, não sigam o jornalista nesse ponto. Procurem os pastores aqui. O que eu digo pra você? O seu marido está pedindo pra você não ir pra igreja? Por quê? Ah, porque você tá passando um tempo demais na igreja. Ah, porque eu só tenho domingo à noite pra ficar com você e você não tá na igreja. Então, vai pra igreja no domingo de manhã. Ou então... Ah, mas, poxa, bispo, a minha igreja só tem um culto domingo à noite. Converse com ele. Fala, amor, a gente pode ficar, então, um período da tarde junto e à noite. Eu vou por duas horas. Geralmente, culto é duas, no máximo três horas. Eu volto. Se você puder me levar na igreja e quiser me buscar, não tem nenhum problema. E porque eu conheço pessoas que se converteram assim. O marido levava a irmã pra igreja. E sempre, toda igreja tem aquele que é o mais sorridente, que fica no estacionamento, na porta. Oh, meu querido, que bom. Daqui a pouco ele faz a amizade com o meu, daqui a pouco ele tá ficando no culto com ela. Então, tem-se as estratégias cristã. O que que essa pessoa tem que fazer? Conversar. E a bispa... A senhora não é casada com o meu marido. Por isso que a senhora fala, se conversar, você não conhece aquilo. Tem uma frase que eu sou apaixonada, que ela diz assim. A oração vai aonde nenhuma palavra consegue chegar. Se a sua oração não está fazendo efeito, aí, minha amada, entra com o joelho no chão. Aí você busca, aí você chega, pastor, eu preciso de ajuda. Me ajuda em oração, que meu marido não quer deixar eu vir. E eu quero que Deus toque no coração. Ah, meu filho, se Deus amolece e endurece o coração de faraó, o que é o coração do teu marido? Se o próprio Deus amolece e endurece o coração de faraó a fim de castigar, o que é o coração do homem? Está totalmente no controle de Deus. Então, Deus, toca no coração do meu marido. Amoleça. Depois que você entendeu a razão, ainda fica muito mais fácil. Deus, meu marido tem ciúmes do pastor. Mostra para ele que não tem nada disso. Tira essas escamas dos olhos dele, Senhor. Tira essa venda maligna. Entra, aí eu aconselho ela a entrar em oração. Por quê? Provérbios 14, 1 diz, a mulher sábia edifica. Como que uma mulher se torna sábia? Ao se aproximar de Cristo, a sabedoria sentou ao lado de Deus para aprender com ele? Você só se torna sábia estando próxima de Cristo. E a tola, com as próprias mãos, a destrói. O que é a mulher tola, minha amada? Aquela que vai para o confronto, para o enfrentamento. É você, você não manda em mim. Olha, vai cair fogo do céu e vai te matar. Você vai ver, eu sei o quê. Calma, aí não. Mas a oração, ela vai onde você não consegue chegar. Então, com a oração, junta ali umas irmãs da oração e proponha para ele. Ele fala, ó, problema de repente, é um ciúmes. Então, o pessoal da visita da igreja, pode vir fazer um culto aqui em casa? Você me permitiria? É uma forma também. Se ela não pode ir, se ele não deixa ir, de repente ele vem dos irmãos dentro da casa dele e fala, pelo amor de Deus, é para a tua igreja que eu quero paz. Vai lá, não precisa nem ficar sem. Então, são diversas estratégias que dá para a gente pensar. Porque o nosso Deus é um Deus estrategista e podemos aprender com ele se o buscarmos. Sem dúvida nenhuma. Muito bacana. Aliás, pastor Fernando, também queria entender uma outra questão aqui, que o irmão falou também logo na fala inicial, a questão do ativismo. E quando a gente pensa nessa perspectiva de uma conversão, sempre tem aquela coisa do primeiro amor, né? Às vezes a pessoa até empolgada com essa conversão. Aí já quer ir no círculo de oração de terça, no culto de estudo, no culto de oração, na vigília. Aquela coisa não para. E também, obviamente, a gente tem aquele contraponto das igrejas que vão reforçando isso, né? Meu irmão, tem que vir de manhã, à noite, tem o culto, tal, não pode. Fala um pouquinho dessa dinâmica, porque ela tem que lembrar do marido também, da família, se não forem cristãos, que vai precisar de uma atenção e de um entendimento que nem sempre vai ter com uma esposa tão fora de casa assim, não é verdade? A gente precisa entender uma coisa. Às vezes a pessoa pensa que ela não indo na igreja por proibição do marido, ela está desobedecendo a Deus. Ah, o meu marido não deixa ir na igreja, se eu não for, eu estou desobedecendo. Então, eu tenho que ir de qualquer jeito, eu tenho que arrumar um jeitinho de ir, né? E é essa percepção que, às vezes, leva a essa questão do ativismo, que pensa que o servir a Deus é você estar todas as programações da igreja. Aí isso se torna totalmente difícil. E isso acontece também, às vezes, não é só no marido não crente, não. Ou na esposa não crente também. Acontece dentro do nosso próprio ambiente cristão. Às vezes, a esposa cobra da gente também. Sim. Nós, como pastores, nós vivemos no ativismo necessário, na verdade. Nós temos que estar nas programações todas e, às vezes, falta aquele espaço com a família. Falta aquele momento. Ah, você não pode faltar hoje na reunião, você não pode fazer outro dia, alguma coisa assim. Porque também sente falta. Isso é natural dentro da família. Então, quando se torna essa questão muito ativa e quer participar de tudo, esquece a família, esquece os filhos. Os filhos vão sentindo falta, a esposa vai sentindo falta. Aí você pensa assim, ah, eu sou pastor, meus filhos vão se orgulhar de mim, porque eu estou fora de casa, porque eu estou servindo a Deus. Mas, às vezes, a gente está fazendo, às vezes, coisas até meio que desnecessárias. Poderia fazer, ter aquele momento para a família, podia cortar uma reuniãozinha aqui e fazer outro ali, né? E isso acontece também. Então, essa questão do ativismo é uma questão que é difícil você inculcar na cabeça das pessoas. Porque as pessoas pensam que quanto mais elas estão indo na igreja, elas recebem uma bênção de Deus quando elas estão dentro da igreja. Sim. Quando elas estão com a família, aquele momento é um momento humanista. Secular. É, secular, exatamente. E, às vezes, pastor Fernando, eu coloco uma questão que eu acho muito emblemática também do nosso evangelicalismo nacional, que é a questão do diabo. Ah, e esse marido, esse daí é do satanás, não quer que eu vá na igreja. Aí começa a colocar um peso diferente. Às vezes, até pelo próprio círculo dentro da igreja. Sim. Ô, irmã, tem que ver se não é o inimigo que está usando. Sim. Bom, não sei a sua visão, né? Sataniza tudo, na verdade, né? Aí eu acho que é um perigo, né? Porque daí, a gente não conhece a mulher e vai ficar, gente, então eu estou casado com o próprio diabo, estou dormindo com o diabo. Exatamente, né? Só para deixar mais claro, esse texto de primeira pedra, eu acho que ele é extremamente útil, né? Eu vou ler só um textinho aqui, ele diz assim, Então, é mais fácil ela conquistar o seu esposo para Cristo, não indo... Sim, sendo sábio, né? Não se embrenhando naquele ativismo, do que ela forçando uma situação, porque aí ele vai acabar se afastando cada vez mais. Sim, vai criar mais dificuldade. É bom ir na igreja, é bom os trabalhos, a gente tem que ir mesmo, tem que participar. Mas quando há esse tipo de situação, a pessoa tem que refletir. Sim. Tem que refletir nessa condição. Pode ficar tranquilo, que um monte de gente na internet vai falar que nós estamos mandando ir para a igreja. Pastor, fica sossegado, o pessoal lá gosta. Olha lá, eles defendendo que não é para ir para a igreja. Tudo bem, vai. A gente tem dez minutinhos para encerrar o bloco, pastor, mas eu queria falar sobre essa questão que a gente até colocou no tema, mas acabou ficando para depois e não vai dar para aprofundar muito, mas é do casar oficialmente. Bom, vamos dizer que ainda hoje a gente ainda tem muito apego com isso, assim. Em algumas denominações, as pessoas são até proibidas, por exemplo, de ceiar, de ter cargo de liderança ou alguma coisa, porque não é casado oficialmente, inclusive em casos assim, que a pessoa não crente não quer. Como é que a gente trabalha com isso? Que tipo de orientação? Que tipo de visão que ele mantém sobre esse casar oficialmente? Bom, o casar oficialmente, ele é necessário, porque é onde você vai ter até os seus direitos resguardados, juridicamente, primeiro ponto. Segundo ponto, a pessoa, ah, ela se converteu, eram amigados, amaziados, se converteu e ela quer casar e ele não quer. A palavra do Senhor diz que ninguém pode salvar a outro. O marido não salva a esposa, a esposa não salva o marido. Então, o que podemos fazer? Ela interceder a Deus para que Deus toque no coração do marido, para que ela possa, para que eles possam juntos oficializar essa união. Porque quem casa não é a igreja. No nosso país, quem casa não é a igreja. Sim. Quem casa é o Estado. O casamento na igreja, sem o reconhecimento de um juiz de paz, não tem validade jurídica alguma, ela não está casada. Então, muitas vezes, o que o homem acha, não, vou ter que fazer festa, vou ter que fazer isso. Não, calma. Vai ali no cartório, oficializa, traga isso e o pastor só te dá uma bênção aqui. Se quiser, se não quiser, você está casado, porque quem casa, juridicamente, é o Estado, não é a igreja. Então, se o marido não quer oficializar, por que ele não quer oficializar? Porque para ele está cômodo? Porque para ele está tudo bem? Então, aí depende do posicionamento da esposa também. Ela sendo submissa ao marido, trazendo para ele a necessidade e a importância que ela vê nisso. Rapidinho a posição da igreja nesse sentido. Porque daí ela vai chegar e falar, pastora, meu marido não quer. Então, eu vou seguir dessa forma. Como é que vai funcionar para vocês? Por exemplo, ceia, cargos dentro da igreja, depende de se batizar, né? Imagina que ela se converteu no meio do caminho. Como é que é a sua visão nessas questões, assim? A Igreja Jesus Poder de Vida, ela tem a seguinte visão, como eu disse aqui. Um não pode salvar ao outro. Então, se ela se converteu e o marido não aceitou a Cristo, a gente não vai mandar. Aposto, o Paulo diz, quando a mulher se converte e o marido não quer se separar, que continuem casados. Não tem por que se separar. Mas o marido não quer oficializar a união, o marido não quer trazer toda essa base, juntamente, para o meio cristão que é necessário. O que a Poder de Vida faz? A pessoa quer se batizar e o marido não quer de jeito nenhum. Já tivemos uma reunião no conselho, batizamos a pessoa, porque a salvação é individual. O marido não vai salvá-lo e a esposa não vai salvar o marido. Participar da Santa Ceia pode participar, porque é tudo ligado à salvação. Mas, com relação a cargos de liderança, aí existe uma ressalva. Porque a salvação está aberta a todos. A salvação é para todos. Todo aquele que confessa e aceita a Cristo como seu único salvador, será salvo. Batismo nas águas, Santa Ceia, são elementos salvívicos, são elementos da salvação. Agora, com relação a cargos de liderança na Poder de Vida, aí você já está falando da identidade do corpo de Cristo. Como uma mulher que não está casada pode aconselhar a uma solteira a não casar. A solteira vai virar para ela e vai falar, mas a senhora é casada? Então, o que a senhora está falando para mim? Boa. Então, não tem como. Então, a palavra do Senhor diz que nós devemos nos posicionar. Então, ela como membra, eu sempre cito a seguinte frase, a igreja de Cristo, a igreja, ela é inclusivista. Ela aceita tudo e todos. Jesus falou, vinde como estás. Mas, o trabalhar na igreja, aí ela é exclusivista. Aí tem os requisitos necessários para você ser um diácono, para você ser um pastor. Apóstolo Paulo deixa isso. Então, não tem como nós falarmos, ah, não, do jeito que você está, você se batiza, você faz parte de santa ser e você pode virar pastor. Não, calma. Salvação é uma coisa. Trabalho na obra, aí existem os pré-requisitos da palavra. Inclusive, dá até um tema isso daí também, Jair, que eu pensei aqui, ó. Posso me batizar mesmo vivendo em fornicação? Marca aí que depois nós vamos fazer isso, tem que esse tema é bom também. E esse é bacana, isso daí vai dar polêmica, dar nada. Como é que é lá, pastor? Como é que você vê essas questões aí, nesse caso específico? A esposa quer, já conversou, mas o marido não abre mão de casar oficialmente. Como é que essas participações aí na dinâmica da igreja vão funcionar? Então, se a pessoa era incrédula e casou, né? Quando casou era incrédula e depois houve essa situação, agora ela quer casar e o marido não quer casar, não quer saber de casamento, né? A gente não impede. Tomar ceia. Batizar. Batizar. Com relação a cargos, a igreja, a gente pesa um pouco essa questão, mas não é um impeditivo, né? Não é um impeditivo. O importante é que a pessoa, a esposa, no caso, ela deseja isso, né? Ela deseja. Agora, se ela falasse, ah, ele não quer casar, mas eu também não acho importante. Aí a coisa muda de figura, porque ela sabe da importância, né? Mesmo sendo, ah, a gente tá junto, é dado como casamento. Mas a gente precisa observar também, porque as pessoas pensam o seguinte, que no tempo do Israel antigo, não existia um casamento formal, né? As pessoas pensam que era só aquela festa, tal, não sei o quê. Mas aquela festa, ela tinha um sentido legal. Era uma festa legal que tinha um sentido espiritual. Então, o próprio noivado era um compromisso. Já era um compromisso legal, inclusive. Sim. Tanto que a pergunta lá de Mateus 19, do divórcio, parte dessa questão do noivado até. Então, a questão do casamento legal, ele é estritamente importante. Isso serve para os direitos e posse e tudo mais, para a pessoa não ficar desassistida. Então, é, é importante. Se a pessoa já é crente, casou sabendo que o outro era descrente, aí não vai dar abertura, por exemplo, para a ceia, essas coisas, porque dela já tinha um entendimento? Aí o irmão acha que muda a visão? Acho que ela, na verdade, ela cometeu um equívoco, né? Falhou com Deus, mas eu não acredito que seja um impeditivo para a realização da... Vamos dar um outro tema isso daí. Dá um outro tema isso. Dá até para falar de disciplina eclesiástica também nesse sentido, aí que eu sei que tem muita gente que vai entrar nessa questão aí também. Aí também vai dar um nó à paz. Pena que eu preciso encerrar. Pena, porque tinha assunto polêmico aqui para a gente falar, mas eu preciso chamar o meu intervalo. No próximo bloco, ele é bem curtinho, mas ainda vai dar tempo dos meus convidados fazerem considerações finais sobre o tema. Principalmente, oferecer uma aplicação para você. Poxa, de repente você passa por uma situação assim difícil, ou está perigando ali, entrar em alguma situação assim, que tipo de atitude tomar. Meus convidados vão oferecer uma aplicação para você desse assunto aí, que eu tenho certeza que será importante, tá bom? Antes do intervalo, mais dois recadinhos. Primeiro deles, da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. São mais de 20 anos caminhando junto, gosta de estudar as Escrituras Sagradas, gosta de estudar Teologia, quer se preparar, quer lapidar esse dom, esse talento que Deus te deu? Procure pela Agrade. Código 11-315-0819 é o telefone da Agrade. Anota, amanhã é horário comercial, você liga, tira todas as suas dúvidas, que eu tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato e modelo que a Agrade oferece para você poder estudar por lá também, tá bom? Então, vou falar da RIT, você que curte a emissora, curte a nossa programação, tá aqui o site, muita informação para você, tá bom? Para você saber aqui dos nossos conteúdos, dos programas, dos bastidores, tudo lá no site e também em todas as redes sociais. É só você procurar por RIT TV que você vai localizar. Em todas elas a RIT está presente e lá você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo também, inclusive no YouTube. você consegue ver, rever e compartilhar todos os programas da emissora, tudo lá para você, tá certo? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. O Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho aí na nossa conversa. Hoje tentando entender e ver que soluções achar para uma situação prática, um caso de relacionamento, a esposa casada com um marido que não é cristão e esse marido tem, então, colocado alguns breques nela. Não pode congregar, não quer casar oficialmente e ela está um pouco angustiada com isso. E nós tentamos aqui no primeiro bloco desenvolver e conversar bastante sobre essa questão em vários aspectos. Você que nos acompanha tem certeza que tem aprendido e sendo muito edificado com a nossa conversa. Na sequência, a pastora Letícia Ferreira e também o pastor Fernando César Silva vão, com a palavra novamente, fazer algumas considerações finais e oferecer uma aplicação do tema para você, tá bom? Tudo isso na sequência, porque agora eu quero aproveitar a oportunidade para dar aquela moral para você que nos assiste, que gosta do Vejam Só e participa do programa, mandando a sua foto. Zeca, como é que eu faço para participar? É fácil. Acesse o nosso perfil do Instagram, arroba, programa, Vejam Só. Lá você vai localizar aquelas mensagens, né? A galera chama aí de direct. Vai lá no direct, na mensagem. Na mensagem você já vai ver o ícone ali da máquina fotográfica, tá bom? Aí você clica. Você vai ter duas opções. Ou você já vai pegar uma foto que está lá no seu celular, ou você vai tirar uma foto na hora. Eu recomendo, inclusive, isso. Já faz ali uma selfie. Coloca o Vejam Só ali ao fundo, já vem aqui, faz uma selfie. Uma foto simples, tá bom? Básica. E você já encaminha ali na hora, por mensagem mesmo. Põe o seu nome completo, a cidade e o estado, manda para a gente que você já vai concorrer ao nosso presente, tá bom? Ah, Zeca, mas eu não tenho Instagram, vou ter que fazer. Não precisa. Vai lá no Facebook. Aí você faz o mesmo procedimento no Facebook, localiza a nossa página, vai na mensagem, manda a foto, manda o nome e a cidade, tudo direitinho aqui para a gente. Tá bom? Muito fácil, muito simples, muito rápido. Não precisa de muita produção, nem muito entendimento tecnológico. Até eu, que sou um tiozinho, já estou sabendo fazer e estou te explicando. Então você vai lá e faz. Ó, para melhorar, eu vou pedir para o pastor Eber te explicar. Aí, meu irmão, na hora que o Eber te explicar, você vai ver que é fácil mesmo. Tá bom, Eber? Nós vamos combinar aí para você dar essa explicação para o pessoal participar com as fotos aí, tá bom? Estou esperando a sua participação. Vou mostrar quem já fez o que eu falei e mandou a foto, tá bom? Vamos começar o nosso passeio aqui em Guaianazes, São Paulo. Olha que legal. Quem vai aparecer aí para você, ó, é a Nicole Justo. Ah, olha lá, olha só. Colocou ali o vejam só, já mandou a selfie e encaminhou. Boa, Nicole. É isso, tá vendo, gente? É fácil. Obrigado, viu, Nicole, pelo carinho. Obrigado pela audiência. Um grande abraço aí a você, sua família e toda a galera de Guaianazes que nos acompanha também, tá bom? A próxima foto é lá do Rio Grande do Sul, cidade de Santa Maria, Silvana Gressler Garcia. Tá aí, nos acompanha. Boa, Silvana. Obrigado pelo carinho. Olha lá, fez a selfie e mandou. É fácil. Obrigado, viu, Silvana. Pelo carinho, Deus abençoe muito a sua vida, a sua família também. Nossa oração é que o vejam só seja abenço, tá bom? Encerramos o nosso passeio hoje lá em Contagem, em Minas Gerais. Olha, Minas Gerais é, com certeza, o estado que mais acompanha o vejam só. Se não é o que mais assiste, é o que mais participa, pelo menos. A gente recebe muita foto de Minas Gerais. O Anderson Rodrigues da Silva é o nosso telespectador lá de Contagem e que mandou a foto. Tá aí, meu irmão. Obrigado. Olha lá. Fez a selfie e mandou. Ele escolheu um enquadramento super bonito ali do vejam só, numa televisãozona bonita também. O Anderson, meu irmão, obrigado, viu, pelo carinho. Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado pela participação. Faça você também como esses telespectadores. Mande a sua foto e você vai concorrer a dois presentes nesse mês aqui no vejam só. O primeiro deles é uma bíblia, um oferecimento da Sociedade Bíblica do Brasil, que gentilmente cedeu o material e nós vamos te presentear. É uma bíblia belíssima, tá bom? É um material com fino acabamento editorial. Tá linda essa bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. Nós vamos mandar pra você. E vamos mandar também um livro do professor Adalto Lourenço, A Triste História da Evolução. Meu irmão, tem dificuldade, de repente, pra falar sobre criacionismo, evolucionismo. Você vai ter essa opção aí do material do Adalto pra você. É um livro infantil juvenil e você vai poder sentar com seu filho, conversar com ele, ler junto com ele e mostrar, tá bom? O livro do Adalto pra ele, tá certo? E o Adalto é referência quando a gente fala dessa temática. Então, manda a sua foto e você vai concorrer a esses presentes que nós vamos mandar na sua casa. Por falar em presente, deixa eu mandar aqui um beijo pra obreira Alexandra. Alexandra, ela é aqui da sede da IGD, aqui em São Paulo, da Igreja da Graça. Outro dia ela veio aqui na produção, falou comigo, foi super carinhosa, disse que acompanha todos os programas, sai da igreja e vai correndo pra casa pra acompanhar o programa. Alexandra, obrigado pelo carinho, minha irmã. Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, abençoando a Igreja da Graça também. Que bacana receber o seu carinho, viu? Deus abençoe muito a sua vida, seu ministério, sua família também. Tá feito o convite pra vir outras vezes aqui na produção, ou até se quiser assistir um programa aqui com a gente também, tá bom? Meus irmãos, três minutinhos pra cada um pra essas considerações finais e uma aplicação. Pastor Fernando, como no primeiro bloco eu comecei com a pastora Letícia, nesse bloco eu vou começar com o irmão, tá bom? Considerações finais e uma aplicação, por favor. Ok. Bom, é um assunto muito importante, né? As pessoas muitas vezes pensam que não vão ter problemas com relação ao jogo desigual. Então, uma aplicação simples pra vocês. Se você não quiser ter problema, meu irmão, minha irmã, principalmente você jovem, que está indo buscando a sua paixão, a sua esposa, o seu esposo, não busque um jogo desigual. Jogo desigual você vai ter dificuldades. Deus pode até permitir que você venha a se relacionar com uma pessoa incrédula, mas os problemas que vão advir disso vão ser grandes. E depois você pode amargar aí situações complicadas, como a que nós falamos aqui no programa. Você pode ser proibido de ir na igreja, você pode ser proibido até de se batizar, você pode ter um marido que não deseja se casar e você vai entrar numa gelada. Então, se você não quiser ter problema, não entre em jogo desigual. Faça o que a palavra de Deus ordena. Ok? Então, seria essa a minha aplicação. Boa, obrigado. Obrigado, pastor Fernando, pelo carinho, meu irmão. Espero que tenha curtido, tá bom? O programa está de portas abertas. Isso é sempre um privilégio recebê-lo aqui também. Leva o nosso abraço, toda a igreja, tá certo? E os contatos do irmão, da igreja, toda a sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Ok, eu que agradeço, muito honrado por ter participado. Imagina, a alegria é nossa, meu irmão. Obrigado pelo carinho, certeza que contribuiu. Quem acompanhou, tenho certeza que foi edificado e aprendeu também com as reflexões que o irmão trouxe. Pastora Letícia, três minutinhos também para a irmã, talvez até um pouquinho mais, porque o pastor Fernando usou o tempo um pouquinho menor, tá bom? Por favor, considerações finais e uma aplicação. As minhas considerações finais, eu concordo perfeitamente com o que o pastor falou e ele já deu para quem é solteiro. E aqui eu trago para você, que é casado, que tanto pode ser a mulher quanto o homem. O que eu te digo? Antes de mais nada, ore, busque, peça ao Senhor a direção, porque cada pessoa tem uma palavra que consegue tocar o coração e Deus pode te dar essa palavra para tocar no coração do seu esposo, no coração da sua esposa. Então, busque ao Senhor a direção de como conduzir essa situação e, principalmente, peça ajuda. Tem muitos soldados achando que, porque eles sabem guerrear, vão vencer uma batalha sozinho. E não vão. Uma batalha só é vencida com um conjunto de soldados, com uma equipe junta com você em oração. Peça ajuda ao pastor, peça a direção para o pastor, converse. Converse com o seu cônjuge, descubra o real motivo e, então, certamente, Deus vai trazer luz a essa solução. A esse problema, com uma solução. E eu quero aqui deixar um forte abraço para o nosso pastor, fundador e presidente, missionário Elias Ferreira, o meu pai. Deixar também um forte abraço para o meu esposo, para o nosso pastor Ari, também homem de Deus. Que Deus abençoe a todos do Ministério Jesus Poder de Vida. Amém. E dado o recado também, hoje nós sentimos falta do maridão, né? Na última vez ele veio aqui também, tirou foto. Não, mas ele veio aqui, hoje ele correu, ele teve que resolver uns probleminhas aqui, mas ele veio e me deixou e falou, olha, quando acabar, você me chama que eu vou te buscar. É, eu não sei, acho que ele está fugindo, viu? Acho que ele está fugindo. Ele até falou assim, não, essas coisas ele deixa a minha esposa, eu estou meio fora, ô, meu irmão. Ele não gosta de debate, o confronto ele deixa para mim, vai você, vai você. Boa, boa, muito bacana. Fica aqui também o nosso agradecimento, viu, pastor Gatice, pelo carinho com o programa. Leve o nosso abraço também a toda a igreja, toda a comunidade lá também. A pastora é muito querida, tenho certeza que vocês aí, meu irmão, são muito bem pastoreados também. Amém. Que Deus continue a abençoada sua vida, o Ministério, a família, os contatos, nós vamos deixar à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, chega por lá, que também tem muito conteúdo para você acessar também, tá bom? Dúvidas sobre o tema e também, obviamente, conhecer um pouquinho melhor do Ministério da Irmã, tem muita atividade por lá. Conte sempre conosco, tá bom? E só aqui deixar um detalhe, talvez essa pessoa que está nos ouvindo, ela não tem essa liberdade, esse acesso ao pastor para pedir ajuda, e eu me coloco como mulher de Deus para te ajudar. Me chama nas redes sociais que nós vamos ver o melhor caminho, vou orar, vou interceder por você e certamente Deus dará uma saída. Então, me coloca aqui à disposição para te ajudar também. Muito bacana, muito legal. Obrigado, viu, pastora, pelo carinho. Espero te encontrar outras vezes aqui no programa também. Estou à disposição de vocês. Boa, posso mandar um abraço aqui também para a minha... Pode, pastor, claro, claro. Mandar um abraço para todos os membros da PIB Cosmopolita, né? Vocês têm sido aí uma benção na nossa vida, no nosso ministério. Então, caminho, o abraço para todos vocês. Boa, está aí também todo o recado para a igreja. Obrigado, viu, meus irmãos, pelo carinho. Antes de encerrar, vamos colocar o resultado da nossa enquete na tela, se não esqueço. só lá, o marido não cristão é o cabeça da mulher cristã, 60% dos nossos internatos responderam que sim, é o cabeça. 40% responderam que não, não é o cabeça. Está aí a enquete, bem dividida até, bacana. Obrigado a todo mundo que votou, que participou. Vou só citar aqui, ó, o Jefferson e o Lemuel. Foram dois dos comentários que nós separamos, mas por conta do tempo, não deu... A gente não conseguiu falar aqui, viu? Mas eu quero agradecer, viu, meus irmãos, pelo carinho e pela participação. Nós vamos encerrar a edição de hoje. Quero deixar aqui o meu abraço, o meu agradecimento a todo mundo que participou, que deu o carinho da audiência, que votou na internet, que pesquisou, que participou, que interagiu. Muito obrigado, vejam só, é sempre feito com muita dedicação para vocês, tá bom? E a nossa oração é que o programa seja abenço. Se Deus permitir, amanhã nós estaremos de volta com mais uma edição do programa. Um forte abraço e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri